Sempre quando vemos um veículo leve, transportador de tropas, como o Guarani, ou mesmo um veículo mais pesado, como o IFV, ou um totalmente pesado, como o MBT, estamos percebendo a instalação de torres no calibre de 30 ou 35mm, mais precisamente o de 30mm. Vemos também muitos falarem sobre a utilização de munições especiais, que tem capacidade de atacar desde coluna de soldados, até mesmo colunas blindadas, bunkers, entre outros sistemas que estão presentes no século XXI. Que tipo de munição é essa e por que ela tem capacidade até mesmo de derrubar aviões, helicópteros, munições vagantes, mísseis de cruzeiro e drones? Bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitar e hoje vamos explorar os aspectos da munição mais utilizada e também a munição mais poderosa do momento, que é a munição ABM. Munição essa que tem explosão por aproximação e munição que tem carga do tipo de fragmentação. Esse tipo de carga pode destruir qualquer tipo de material que esteja ao seu alcance, tendo balins de turguestênio, até mesmo de urânio empobrecido. Esse tipo de munição está presente em todo tipo de veículo, incluindo os pesados MBTs já estão sendo atualizados com torres de 30mm e esse tipo de munição. O veículo 6x6 brasileiro Guarani tem uma torre de 30mm e existe uma versão proposta para sistemas de interceptação antiaéreo e essa é a munição correta para utilizar nesse tipo de material. O Brasil avança na fabricação das munições de 30mm e tem sim grande pretensão de criar sistemas mais poderosos para a interceptação de materiais aéreos. Por isso o mundo todo evolui nesse tipo de munição e as torres de ponto estão contando também com as munições especiais ABM. Os canhões evoluídos da família Wernicom Gun estão recebendo também esse tipo de munição a partir do momento que são atualizados. O 6x6 Guarani do Brasil conta com a gama de armamentos, mas a sua versão mais poderosa até o momento é com a torre UT-30BR, a torre de 30mm que tem capacidade de disparo desse tipo de munição. Por isso tem sim uma pretensão de criar uma versão antiaérea com o sistema, pois facilitaria o deslocamento das tropas e traria segurança. Como a munição ABM é muito poderosa, pode sim transformar o veículo Guarani em um antidrone de qualidade, além também de um antiaéreo para todo uso, acompanhando obviamente o que se espera sistemas de médio e longo alcance, fazendo então uma camada muito interessante, utilizando desde materiais leves e também de rápido deslocamento, com munições especiais e eficazes, até mesmo mísseis de curto, médio e longo alcance, fazendo então uma defesa antiaérea bem fechada, bem postada, defendendo todas as regiões do espaço aéreo. Óbvio, não é simples de implementar todos os sistemas, mas tudo é um começo, e o Brasil já fabricando o material, o Guarani e também a torre em solo nacional, já facilita a utilização, o que se espera que o Guarani brevemente receba sistemas de radares, computadores de tiro, que sejam eficazes para esse fim, que o Brasil enfim possa ter o seu sistema, como o Guarani utilizando munições especiais, além também de poder abater materiais que estão presentes dentro do século XXI. Algumas dúvidas que se levantam sobre esse material, se ele seria presente somente no calibre de 30 e 35 milímetros, e não, ele é presente também em calibres mais pesados, como os calibres de 40, ou mesmo calibres mais pesados que tem à disposição para utilização em torres navais, ou sistemas de torre fixas, como é o caso das torres C e WS. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. O Guarani brasileiro tem muito o que evoluir, mas essas munições já é o começo de algo muito maior. Obrigado por assistir do vídeo, peço você que deixe seu like, se inscreva no canal e também sua opinião. Até a próxima e valeu!